Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho de Battlefield, porra, fazia um tempo que eu não fazia, né, guys? Mas estou de volta, meus queridos, principalmente porque hoje... Na verdade, eu tô gravando esse dia no hoje, que saiu a atualização, mas eu acho que pra você foi ontem. Saiu uma atualização no Battlefield de 43 jiba, velho. É muito jiba, né, mano? Cê é louco. Gigante, sendo que no dia 14, não, dia 17, saiu um patch menor. No dia 17, saiu um patch de 7 jiba e hoje 40 e pouquinho, mano, pra lá de 50 jiba aí de atualização no Battlefield. Um bom sinal, um bom sinal, né, é o Battlefield do ano. Bom, vocês sabem o quanto que eu curti esse Battlefield, o quanto eu me diverti. Eu falei lá no vídeo de opiniões, mas eu tava jogando um pouquinho menos. E esse patch, eles ouviram bastante a comunidade, principalmente os jogadores mais veteranos, assim. Então, o pessoal tava reclamando, por exemplo, da precisão dos tiros, né, eles arrumaram essa questão das precisões, que o pessoal tava reclamando da dispersão. Então, reduziram a dispersão, consertaram bastante... Mano, bastante bug, né? 50 jiba aí, é porque tem bastante bug. Ainda tá com bastante bug. Eu tinha acabado de gravar um vídeo aqui, que a partida acabou muito cedo e eu não devo fazer nada. Eu falei, ah, não vou postar, né? Nem determinar de dar opinião ainda. Foi tudo muito rápido na última partida que eu joguei. Então, eu preferi dar a segurada na empolga. Ah, o quê? Ah, foi muito rápido, papai. Meu Deus. Então, eles nerfaram um pouco aquela arma também, a PP. Eles fizeram algumas coisinhas aí, tem um patch note gigante. Eu até li, mas eu posso falar que eu achei pequeno pra 40 jiba, assim, tá ligado? Deixei aberto aqui, ó. Então, tipo, foi redução de dispersão, arrumaram a arma que eu falei. Nossa, os caras já pegaram a 2. O meu time tava onde, né? Porque eu não entendi. Não entendi. Enfim, manos. Então, assim, saiu o patch. Quem viu meu vídeo de opinião aí, tá ligado? Que eu gostei bastante desse Battlefield. Eu tava me divertindo. Mas eu acho legal ver que a EA de fato tá se preocupando. De fato é o Battlefield do ano. De fato não vão largar o jogo, sabe? Eles tão, tipo... Mano, eles tão aí. Tão cuidando do joguinho deles, né? E eu espero que continuem. Aí eu acredito que vão continuar. É o Battlefield que teremos pelo menos nos próximos 3 anos aí. Provavelmente mais. Principalmente por causa do portal. Me faz crer que o BF, ele tá num... Esse BF, ele é, tipo, o que eles querem trazer de BF definitivo aí durante um tempo. Então, eu acho que é importante que eles atualizem tudo e mantenham o jogo funcionando. Certo? Deixa eu, mano. Faz um tempinho que eu não jogo. Eu dei uma paradinha aqui. Ah, eu tenho várias coisas pra falar com vocês. Uma dessas coisas é o quê? Estou jogando mal, velho. Tenho que me acostumar com o recorde de novo, mano. Calma aí. É tudo IA aqui, né? Não tem player aqui, não. Estou matando um robô. Mas os robôs estão com a mira decente, né, mano? Isso é um problema, velho. Eu quero um robô que não sabe atirar, porra. O robô que sabe atirar eu não quero, não. Aí eu jogo com player. Mentira, é que o expertão entrando. Tem player ali também. Aqui vai ter player. Ai, que isso? Uh, caralho. Cara, eu quero muito terminar de masterizar esse boneco. Eu quero começar a jogar de Irish, mano. Meu estilo de jogo combina muito com Irish. Posicionar, colocar um escudinho, ficar aí marcando uma posição, enchendo o saco dos caras, tá ligado? Gosto muito. Vou tentar formar uma skillzinha aqui. É bom que meu M5 está quase masterizando, mano. Também vou trocar de arma em breve aí. Ai. Acalmou, agora calmou mesmo. Pera aí. Ah! Ai, que timing, mano. Na hora que eu puxei a C5, o maluco rushou e ele está de SMG ali. O maluco foi rato demais. Enfim, mano. Eu dei uma parada de jogar praticamente tudo aí. Acho que vai dar um intervalinho aí de uma semana. Que, pô, foi aquela parada do YouTube, né? Os strikes me pegaram. A situação parece que está caminhando para se resolver. Quando resolver tudo, eu aviso vocês. Mas, de fato, abalou muito o psicológico, tá ligado? Abalou mesmo. Vocês estão ligados como é? Já não foi um ano muito fácil, né? A gente, logo na reta final, aí ficou, mano, 10 vezes mais conturbados por N fatores aí. E esse do YouTube foi, mano, foi um socão, tá ligado? Vocês estão ligados? Vocês me conhecem? É por N fatores aí. Mas, mano, não era um negócio que eu estava esperando mesmo, assim, ter que lidar. Não esse ano. Mas era... Precisava fechar 2022 nervoso, né, manos? 2022 foi um ano para mostrar aí que nada viria na base da paz, não. Então, ia ser tudo na base do ódio, né, não? Inclusive, falando na base do ódio aqui, tomou uma bazucada aqui. Deixa eu ver se tem alguém que consegue me levantar. Se não me engano agora, uma das coisas que eles colocaram nesse patch é em 50 metros de você, você vê quem consegue te levantar. Então, por exemplo, o Suicider está a 48 metros. Eu acho que são os personagens que têm a bolinha azul na cabeça, talvez. Ou não. Ou os verdinhos. Por exemplo, a cabeça verde ali, eu sei que pode me salvar, né? Que é o... Ô, na moral, ô, robô. Caralho, o robô ficou me respondendo o dia inteiro, eu não aguento mais, velho. Enfim, manos, então eu já dei uma desanimadona com esse negócio do YouTube. Pô, abalou forte o psicológico. Sentava aqui na frente do PC, olhava e, mano, eu não conseguia criar nada. Nem tinha vontade de criar nada, sabe? E aí, mano, abalou, tá ligado? Abalou mesmo. Esse é o papo sem migué, sem meias palavras com vocês, mano. Ai, meu Deus! Mas eu tô voltando, né? É... É, mano, é aquilo, velho. Conquista de dois... Eu falei que esse ano é 2022. Eu acho que eu tô há muito tempo chamando esse ano de 2022 e a gente tá em 2021 ainda. Eu acho que é isso. Eu espero que não tenha sido uma premonição e só um equívoco mesmo, senhoras e senhores. O jogo tá meio lagado, né, mano? Eu tô dando os comandos e ele tá demorando pra chegar os comandos. Mas tudo bem. Me dá, me dá, me dá. Me dá minha C4 de volta, por gentileza. Mas enfim, manos. Então é isso. Me desculpem aí por esse tempinho. É óbvio que não acabou ainda, como eu falei. A situação mesmo não resolveu. Nossa, mas tomei ele, né? Merecidaço, não foi? É... A situação ainda não se resolveu. Mas não é só isso, né? O bagulho, obviamente, deu um golpe acabuloso no meu alcance no YouTube. É... Que já era de se esperar também, tá? É um negócio que eu já tinha falado com vocês. O meu alcance foi... Até porque, mano, eu tive que privar... Mano, eu privei coisa de 4, 5 mil vídeos aí. E depois eu soltei esses vídeos. Inclusive, esses dias aí saiu um monte de notificação. Aquele dia das notificações, mano, eu perdi tipo coisa de 10 mil inscritos, tá ligado? Porque, mano, quando a gente não quer, o YouTube notifica todo mundo, né? Então, mó galera foi notificada daquele spam de vídeo. E eu tomei, mano, muito unfollow. Então, tipo assim, mano... Toda essa parada que eu passei no YouTube é muito ruim pro meu analytics, tá ligado? E... Mano, é isso. Mas é isso. A gente tá aí, né, mano? Vamos segurar o máximo que dá. Vai conseguir... Ai! Caralho. Granador. Eu não quero essa briga aqui. Essa briga aqui não... Eu não tenho nada pra ganhar nesse spot aqui. Eu quero me movimentar um pouco melhor. Vamos ver se eu consigo subir aqui. Vamos, beleza. Ai, tá difícil. Tá um pouquinho difícil segurar o recorde, mas tudo bem. Vamos lá. Eu queria tentar recuperar esse A2, mano. Nem que fosse um ninja recover aqui. Ai, travei. Que merda. Eu queria subir naquele lugar ali, mas não deu. Meu time tá pegando esse galpão aqui. Tem uma galera já forçando o A2 lá. Deixa eu tentar dar uma boa esculpada por aqui. Beleza. Tentar recuperar esse A2 aqui. Vai ser maneiro. Sabia que ia dar mais... Eu tive que resetar meus comandos ainda, porque hoje na atualização, meu mouse bugou. Beleza. Recuperamos. Isso aqui é bom demais, porque os caras não estavam esperando. Eu não sei se o outro tá pego... Opa. Tem um maluco brabo ali em cima, mano. Tem um maluco brabo ali em cima. Agora, por algum motivo, não tá aparecendo outro bombe. Ah, não. Mas o A1 tá pego. Olha, ainda bem que a gente pegou o A2, né, mano? Tá na minha frente. Eu tava olhando pro lado errado. Mas, enfim, mano. Passou e é aquilo. Eu lancei um vídeo de hunt show da ontem. Falei. Vou falar de novo. Meu irmão, tudo que a gente construiu uma vez, a gente tem toda a capacidade de construir de novo, tá ligado? Ih, mano. Eu tô ligado. Tem uma galera que me apoia sempre, que fica de olho, que tá antenada pra saber sobre isso. É, eu tô esperando chegar numa resposta final sobre a questão dos strikes pra poder falar alguma coisa. Eu não quero também me antecipar, tá ligado? E é assim que se destrói veículos nesse jogo. Chama, caralho! Os caras tão forçando o A2 ali. Eu vou tentar recuperar. Eles tão com um tanque ali. Eu tenho mais uma biribota, não tenho? Ah, não. Esse é nosso, caralho. Vou pegar esse cantinho aqui. Pior que eles tão vindo do A1, mano. Mas é que tá me parecendo melhor eu segurar o A2 aqui do que eu forçar o A1, tá ligado? Eu não sei se meu time vai conseguir recuperar esse A1 de qualquer maneira. Deixa eu ver se eu consigo dar uma espalhada aqui pelo mapa. Eu ainda tô me acostumando, manos. Mas é isso. Meu plano agora pra esse final de ano é ter bastante trocação de tiro aqui pra vocês. Mas esse final de ano que deve ter bastante vai ser BF, R6 e Halo, tá? Tem campanha de Halo pra sair aí. Tem bastante gente também pedindo a volta do Age of Empires. Eu não sei se é uma coisa que muita gente quer. Eu sei que a notificação vai trollar, mas talvez seja um negócio que eu tô devendo pra vocês aí. E eu quero terminar a história, mano. Tá bom pra cacete a história do Empires, né? Então talvez seja um negócio aí que eu faça. Esse aqui é um dos poucos que vai sair do tiro. Mas no geral vai ser isso. Vai ser a gente trocar ideia. Eu quero ter um espacinho nessa... Em dezembro aí na vida de vocês. Sei que o meu público já é mais velho. Então o meu público... Na sua grande maioria não tem férias em dezembro, né? Mas, mano, se tiver eu gostaria aí de bater um papo com vocês. Então vai ser bem legal. Certo, mano? Eu aqui me lasquei agora porque tá vindo um cara do escudo. Caralho, esse moco do escudo é chato, né, mano? E que tá nóis? E que tá nóis, mano? Quando o helicóptero rodea a hélice, não é que o bagulho ficou louco, né? Porra! Que isso, velho? E esse trekking na smoke, hein? Tô de hack, chama. Que isso, hein? Isso aqui é chato demais, nossa senhora. Já era? Opa! E agora que eu vi que eu tô pingado aqui... Deixa eu ver... Hum... Deixa eu por quê? Deixa eu por quê? Ai! Porque ele spawnou ali. Ai! Tá foda, mano. Calmou, segura. Maestria com granada de fumaça. Fala dele. Nossa! Que mentira! Eu ia pegar umas boas kills agora, hein? Tá, dos lados. Ó, moço, você pode me levantar, não pode? Você é médico. Esse boneco não é... Ah, não. Esse boneco é o do Hulk, caralho. Deixa eu ver. Puta, ninguém por perto mesmo, assim. 48 metros, 50, 51. Afastando, é. Nossa, a galera em 50 metros. O cara tá jogando menos de médico, se pá, hein? Eu costumo jogar ruptura, tal, é, chat. Isso é um negócio importante pra falar pra vocês. Eu gosto mais do ruptura do que do conquest. Já de gostar bem do... Ah, mano, a gente não vai, sério? Me diz, pelo menos a gente machucou. Quanto que eles estão de vida? Só pra eu entender aqui a situação. Eles vão pegar. A gente tem que entrar, velho. Eu vou levantar ele, a gente vai ficar em dois. Calma, agora estamos em três. Ah, costinha safado! Ai, que merda, mano. Puta, a gente quase segurou esse A2. Deixa eu ver quanto tá o placar. 234. A gente deu uma machucada, eles ganham, acho que, 300 pontos por dominar esse aqui agora. É isso mesmo. Eles foram pra 532. Esse é o buraquinho do A que a gente tinha que arrancar mesmo. Na verdade, se a gente arrancasse 100 pontinhos dele, era um pouco melhor. Mas tudo bem, não tem problema. A gente volta pra cá. Esse bomba é uma bosta de defender. Esse aqui é um dos piores. Mas o próximo é razoavelmente ok, tá ligado? É só a gente não moscar, mano. Aqui eu já tô no limite do mapa. Deixa eu ver se eu consigo, de alguma maneira... Abrir pra um lugar melhor, mano. Eu queria tentar. Tá, tem uma... Opa, caralho. Tá, acalmou. Caralho, aqui vai ser... Aqui o bagulho vai ficar louco, hein, manos? Ó! Caraca, a granada tá muito forte, velho. Porra, não é a primeira vez que eu vi uma granada nessa partida aqui que me deixou chocadaço. Eu já falei do pet, eu já falei do YouTube, eu já falei... Mas já falamos de saúde mental, já falamos de tudo, né? Tô tranquilo, então. Isso eu fico feliz quando eu... Quando eu consigo abraçar todos os assuntos que eu queria num vídeo. Tá, agora eu vou circular por fora, mano. Ai! Consegui, beleza. Caralho, tá foda, mano. A briga está boníssima. A gente tá com 15 killzinha. Não é incrível, não? São 15 barra 9 pra nós. Mas a gente conseguiu recuperar uma bandeira, né? Eu tô fazendo uma participação boa. Peguei maestria com granada de smoke, né? Tem bastante coisa acontecendo na partida aí. É uma partida tensa mesmo. Os caras tão abrindo pra cá, bem pelo cantinho do mapa. O que é ruim pra eles. O que é bem ruim pra eles, eu acho. Eu não sei que movimentação é essa aqui. Nossa, mas tão pegando B1. O que essa galera tá moscando aqui, gente? Tão pegando B1. Cara, perder bomba rápido assim não pode, mano. Não pode. Perdemos, mano. Perdemos um bomba assim. Os caras tão com 509 tickets ainda, mano. Todo o prejuízo que a gente causou pra eles, eles recuperam num bombe, mano. Não pode, caralho. Ah, mano. Eu vou lá e entro, mano. Eliminou-se. Puta vida. Aquele barril ali explodiu e contou como self-kill, mano. Pior que pra eu levantar de self-kill vai ser uma bosta, mano. Ai, caralho. Vai ser tempo pra caralho. Vai ser 80 segundos de respawn, mano. Quanto tempo pra respawnar? Deixa eu ver. Ah, não. Já dá pra posicionar. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Foi cenário. Então, beleza. Pô, de uma vez que eu me matei no game, deu um respawn tão lento, mano. Ou será que eu tô confundindo com o COD? Talvez. Talvez seja confundindo com o COD, senhores. Olha aí. Chegamos nesse momento. O cara joga tanto jogo de tiro que ele já tá esquecendo as regras do jogo que ele tá jogando, velho. Minha nossa senhora. Que loucura, jovens. Bom, vamos tentar fazer uma play aqui que não tá funcionando. Vamos ver se eles arrumaram esse bug aqui. Porque eu não queria chegar até lá em cima. Mano, funcionou. Já estou feliz. Já confesso. Hum, é, lascou. Tá, se tinha aqueles caras por ali, é porque tem mais. Deixa eu dar uma smoke pra cá. Eu vou tentar tirar a visão dos caras que estão ali. E agora eu vou tentar jogar a minha nade pra cá, pra esse mato. E eu fui sniper-aço. Alguém pra me levantar aqui, amigão? Não levanta, né? Cara, parece que... Ah, os caras tão pegando o B1. Ô, cacete! Pior que, mano, eu vou te falar. Parece que o meu time, quando a gente vê um bomb caindo, a gente foca nesse bomb. E eles parece que estão splitadão, tá ligado? Só que isso é um problema, manos. Porque a gente precisa ficar indo de um lado pro outro. Parece que tem menos gente no meu time, velho. Que loucura, né? Vamos ver se aqui no mato vai ter uns caras perdidos agora. Eles vão começar a descer, né? Então agora é a hora da gente começar também a farmar uma skillzinha aqui. Ih, não vai dar pra farmar nada, filho. Tá difícil, mano. Eu tô controlando mal o recoil hoje. Assim, BF é um jogo também que você tem que ser mais rajadeiro, né? Você não pode ficar... Você não pode sentar o dedo no BF, não. Com o recoil fica difícil. Mano, pra esse bomb valer, a gente tinha que levar a vida deles pra 200 e alguma coisinha. E eu acho que não vai rolar. Tá ligado? Tá com cara de que a gente vai ser dominado agora. Tem um carro metendo um loucaço aqui e indo pro B1. Eu vou tentar dar uma força, mas... Puta, eu tinha visto que os caras tinham nerfado a... Caralho, eu vi no patch que eles tinham nerfado algumas armas de veículo. Mas, caralho, mas aí o bagulho ali não tirou nada da vida do cara, velho. Caralho, cachorrinho. Mano, cachorro. Eu consigo chamar um cachorro aqui. Ih, meu bem tá falhando. Por que meu bem tá falhando? Ai, caralho. A situação aqui definitivamente é bem desconfortável, mano. Deixa eu mandar um MP nesse Ranger aqui. Eu não queria não, mas... Ué, sumiu o Ranger. Que estranho. Os caras pediram... Os caras pediram um tanque ali, mano. Eu precisava tentar chegar nesse tanque de algum jeito, mano. A verdade é que esse tanque já subiu. O maluco já puxou um... O tanque é nosso, mano. Vambora. Tá vendo, ó. PF é assim, mano. Senão você não consegue acertar a mira, tá ligado? Então, isso é um problema cabulosíssimo, mano. Helicóptero é pra encher o saco demais, né? Hum, desviou, filha da mãe. Tem outro ali, mano. Ele vai voltar com tudo agora. Ai! Não deu, mano. Ficou difícil pra mim ali, porque os caras começaram a cercar de todos os lados, inclusive de cima, né? Ainda não é o pior dos cenários, não. Na verdade, quanto mais a gente pontuar agora, melhor, né? Vamos tentar segurar o máximo agora. Toda aqui o conta muito. Eu vou tentar cegar eles ali. Nossa, helicóptero, caralho. Ah, eu smokei errado. Tem o carro deles passando por aqui. Beleza, minha smoke lá estourou. Agora eu consigo botar uma pressãozinha por aqui, ó. Que merda. Eu queria só esfaquear os caras, eu não queria puxar a eliminação, mano. Os caras voltaram com 540 tickets. A gente machucou 60 tickets deles antes do jogo começar, né? Antes do bomb começar. Na verdade, agora é esse bomb o que define tudo, chat. Não, ainda tem... Eu acho que é esse, né? Eu não lembro se é esse ou se tem mais. Eu acho que... Não, acho que é esse mais um. É esse mais um ainda. Mas esse aqui é o bomb que, mano, dá pra ganhar, tá ligado? Não só dá pra ganhar, como tem que ganhar, né? Essa é a real. Deixa eu dar uma smokeada aqui no caminho pra gente poder fugir. Dar mais uma smokeada aqui. Tentar cravar numa pedrinha por aqui, mano. Caralho, os caras tão vindo nervosos demais, velho. Cê é louco. Eita, nóis que eu peguei uma bela kill, hein, mano? Uma belíssima kill, hein? Nossa senhora! Calma. Vamos lá, vai. Vamos começar a dar um preparo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Danifiquei? Não, nem danifiquei, né, mano? 100% ainda. Beleza. Nem vou pedir pra ninguém me reviver, não. A defesa agora é o quê? Os caras têm um campo aberto pra correr e a gente tem os navios pra defender, né? Então é um bombe legal esse aqui de defender. Os caras vão ruxar com tudo. Eu vou tentar spawnar aqui na frente ainda. E vou tentar cansar eles ainda, mano. Toda killzinha que a gente pegar aqui é bom pra nós, hein, manos? Calmou, levantei aqui o malucão. Beleza. Eles estão passando. A gente precisa interromper eles aqui. Não pode deixar eles avançarem. Avançaram, mano. Espinei pra caralho. Mano, a gente tem que ganhar agora. Essa é a real, tá ligado? Esse C1 é um bombe que dá pra defender sem muita dificuldade. Não é um dos meus melhores bombes, tá? Mas é um bombe que, mano, que eu tô ligado que dá pra defender até que suave, mano. E eu fiz merda, né? Porque era pra eu ter voado. Mas tudo bem. Eu vou pro alto aqui. Vamos tentar farmar o que a gente conseguir de kill daqui de cima mesmo. Os caras já mandaram um shieldão. Beleza. Deixa eu dar uma voada pelo campo. Vamos entender o que tá acontecendo. Tá, eles estão... Nossa, eles dominaram muito já, velho, do campo. Caralho. Isso é um perigo, mano. Ai, caraca. Esse cara me viu, velho. Eles dominaram muito do campo, tá ligado? Porque o que esses caras fazem? Eles estão, tipo, abrindo e pegando a gente, tá ligado? Isso, ó. Olha como eles vêm, ó. Pela direita, entendeu? É, então o spawn deles tá aqui. Mas eles não estão vindo em linha reta. Aí já tem uns malucos passando por trás e tal. Aqui, mano, muitas vezes os times jogam pro bombe de trás, tá ligado? Já vem um sniper lá de trás, mano. Deixa eu puxar esse... Esse rapel do C2. Nossa, aquele jato bate... Meu amigo! Caraca, a gente viu uma cena bem bonita. Vambora. Deixa eu puxar um voo pra esse lado aqui. Aqui o pessoal acha que não consegue chegar tão fácil. É, mas ó... Ah, mas é do meu time. Beleza. Opa! Fui pego já. Fui pego. Dá uma segurada. Tem bastante inimigo aqui na ponta, mano. Ah, mano. Olha onde esse cara tá, velho. Nossa, que ódio, mano. Ah, mano. Minhas duas bombinhas agora iam fazer uma diferença aqui. Mas agora eu vou fazer mais ou menos a mesma estratégia, só que eu vou tentar abrir pelo outro lado, entendeu? Eu vou subir aqui no navio do C2. E eu vou tentar... Pô, tem um rapel por aqui. Não tem, tem. Sabia. E eu vou tentar agora jogar pela esquerda pra pegar aqueles caras lá de baixo, mano. O voo precisa ser um pouco mais preciso do que eu tô acostumado, mas acho que dá. Caraca. A briga com os jatos aqui tá boa demais, velho. Vou guardar até minhas nades, mano. Também fazer umas chuvinhas de C4 ali, tá ligado? Quanto que eles estão? 440, mano. É, e é bom aqui também, tipo, que a defesa acaba não errando tanto, né? Fica um pouquinho mais fácil de... Ai, jogo. Caralho, aí trolou demais, mano. Vamos lá, mano. Tem que mandar aquela, hein. Deu certo a play, mano. Hum, pinei. Não podia. Beleza, aqui. Acho que eu vou conseguir pegar uns caras passando ali de costas. Beleza. Beleza. Pisa. Ah, esse cara tava me esperando, mano. M5 também, o maluco jogou bem demais. Deixei ele com 12 de vida, ainda machuquei ele bem. A gente tava com bastante kill até. Meu squad tá em número 3 no bagulho. A gente tá... Meu time tá trabalhando bem, mano. Meu squad em especial. O time também trabalhou bem. A gente conseguiu machucar um pouquinho eles ali. E agora, por exemplo... Hum, aí, ó. C2. Lembra que eu falei pra vocês? Que às vezes os caras splitam e pegam. E se eles pegam, agora eles sanduicham, entendeu? Isso é um problemaço, mano. Isso é um problemaço. A gente não pode deixar eles... Ah, legal. Não é aqui que sobe. É no outro. Burro. Então, e agora eles sanduicham a gente, entendeu? Por quê? Porque o cara pega a C2 aqui. Que é... Ó, só que meu time não pegou. Meu time forçou a defesa e não pegou, tá ligado? Isso é ruim demais, mano. Não pode acontecer isso, não. Eu vou cair aqui e vou tentar recuperar esse C2. Só que agora eles atrasam. Eles tiram nossas defesas do C1, entendeu? Pô, isso é uma bad gigantesca, mano. Ó, e eles já estão cercando o C2 aqui. Tem um monte de maluco ao redor do C2 aqui. Eles vão ficar aqui agora cutucando o C2 e tirando as defesas do C1. É isso, mano. Os caras não conseguem atacar enquanto a defesa tá bem postada. Só que, mano, agora eles estão forçando aqui, entendeu? Meu local tá revelado. Então foi essa bomba que caiu aqui, né? Não sei. Fiquei perdido agora. Mas tudo bem. C2zinha bombando. Fechou. Pegamos. Agora circular aqui. Vamos tentar fazer a limpa nos caras que estão ao redor aqui, né? Porque eles vão pentelhar, mano. Se a gente deixar eles aqui, eles vão pentelhar, tá ligado? Apesar que eu acho que o meu time tá conseguindo segurar, mano. Ih, a gente perdendo a C1. Não, tamo perdendo a C1 agora, hein? Os caras fizeram, mano. Os caras jogam direitinho, mano. Direitinho. Direitinho do lado de lá, entendeu? Agora, se a gente perder a C1, aí fica chato também de defender. Porque o spawn deles é muito perto do nosso, entendeu? Eles, obviamente, estão botando aquela pressão cabulosa aqui na C2, que eles já amassam a gente aqui. Eu vou tentar ir lá e encher um saco nessa C1, mano. Sozinho mesmo, na loucura. Fuck. Tava marcado, né, mano? Deixa eu ver se tem... Ó, tem um cara a 13 metros de mim, mano. 9... Ele tá embaixo de mim, pelo jeito. Ah, é aquele ali, ó. É o Sucre. O Sucre. A gente reduziu pra 50% das forças deles, mano. Eu acho que dá... Beleza, a gente perdeu a C1? Perdeu. Mas dá pra gente segurar a C2 e machucar muito eles e levar pro último bombe. É isso. É a esperança. Eu vou limpar, por quê? Porque meu time, às vezes, vai ver isso aqui e vai assustar, tá ligado? E isso é uma das coisas ruins que podem acontecer. O time entrar em pânico. Ó, só que aí o cara tá ali pra segurar a spawn. Caralho. Os caras tão entrando, velho. E meu time não tá fazendo nada, assim. É um pouco desesperador. Não brinca. Não brinca. Não. Não, Battlefield. Não. Eu voltei pro jogo. É, tem uma mensagem ali falando, tente reconectar, mas eu duvido que ele vai reconectar. Ah, apesar que talvez ele tenha me jogado. Será que entrou... Será que essa função de reconex tá funcionando tão bem assim? Veremos. Pode tá começando um mapa do zero. Pode, a gente pode voltar no último bombe. Se eu voltar com o score zerado, vai ser meio bosta? Vai ser meio bosta. Mano, a gente voltou no mesmo mapa, hein? Enquanto o meu placar... Ah, o placar zerou, mas eu voltei. Pô, ou é muita coincidência, né? Cara, pode ser uma tremenda coincidência, tá? Pode ser uma tremenda coincidência. Mas me parece que eu voltei. O jogo falou, tipo assim, tente reconectar. Aí eu busquei a partida e ele me jogou pra mesma partida. É a mesma partida, guys. Pô, fui trollado, chat. Fui, chat. Fui trollado, tá? Não podia dizer que não, mas fui. Fui trollado. Voltei com os... Mano, eu tava com batata aí. Eu tava... Mano, eu tava com batata aí. Quarenta e poucas kills. Eu acho que talvez a gente tivesse ajudado a segurar aquele ponto ali. Já ia ser um jogo diferente. E agora jogou os caras com 460 vidas. Agora cercando o D1. O D1 é muito ruim de defender. Pouco provavelmente vai conseguir. Mas já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Pô, só de ter um reconnect, gente, já mostra que eles estão tentando lidar com os problemas que são inevitáveis. Conexão é um problema inevitável, né? É inevitável, mas é um sistema que ajuda. Nossa, strike, hein? Tum. Tum. Ah, isso aqui me ensina em jogo. Ih, aí trolei. Aí trolei. Aí trolei, mano. Eu consegui encaixar meu cara ali. Pô, chat, então. É aquilo. Tô feliz? Não tô feliz. Meu time perdeu, né? Meu time perdeu. O reconnect rolou. Eu fiz o meu melhor. Vocês são prova disso. Dá-lhe que dá-lhe. Mandamos aí um... Quase cinquenta aqui. Eu acho que eu teria batido cinquenta kills. Eu acho que eu teria metido cinquenta kills se eu tivesse mantido. Mas agora a gente vai perder. Senhoras e senhores, espero que tenham gostado desse vídeo. BF é sempre muito divertido. É sempre muito gostoso. Uma pena que teve esse finalzinho aí que deu problema. Mas tudo bem. Pelo menos voltou. Melhorias, melhorias, chat. Vai demorar um pouquinho pro jogo ficar cem por cento ainda. Senhoras e senhores, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por terem acompanhado. Tentamos, tentamos. Foi legal, é isso que importa. Deixe seu like, conto muito com isso. Pode mandar um comentáriozão se você foi notificado sobre esse vídeo. Ou se você chegou até aqui porque você pesquisou. Pra mim é importante saber disso. E nos vemos na próxima. Tamo junto, um beijo. Até a próxima e tchau.